Quem procurou a sede da central de regulação no Jardim Goiás encontrou as portas fechadas. Aqui na antiga sede ainda há alguns móveis, como a gente percebe, e também objetos que naturalmente serão levados para o novo endereço. Quem chegou hoje aqui naturalmente também encontrou a sede assim, de portas fechadas. Mas em todo local tem esse comunicado que avisa o dia da mudança e onde será o novo endereço. Aqui olha, passo municipal, bloco D, térreo, ao lado do protocolo da saúde. A mudança começou no dia anterior. Eram tantas caixas com documentos e móveis que foram feitas mais de quatro viagens. A central de regulação funcionava nesse prédio no Jardim Goiás desde 2002. O imóvel é particular e a prefeitura pagava mais de 40 mil reais por mês de aluguel. Lá nós pagávamos 43 mil reais e era um prédio já que também não cabia a gente mais. Ele estava um prédio já acabado. Então aqui no passo vai ser um lugar melhor, mais arejado, os pacientes vão ter mais lugar para ficar. O novo endereço da central de regulação fica a apenas sete minutos do antigo prédio. São pouco mais de três quilômetros de distância. Várias linhas de ônibus passam pelo passo municipal, como a linha 018, 185, 213, 580, 582 e a linha 739. Sebastião foi um dos primeiros a receber atendimento na nova sete da central de regulação e gostou do novo endereço. A gente ainda tem muita coisa ainda para aprimorar, mas até agora estou achando que é bom.